A valorização ou desvalorização de qualquer moeda ao redor do mundo acontece de forma comparativa à moeda norte-americana, ao dólar. Ou seja, é medida a alta ou a queda do dinheiro de determinado país em relação à moeda americana, ao dólar. Essa oscilação acontece de acordo com a lei de oferta e a lei de procura. Não tem jeito. E ela representa também a riqueza de um país. Quando há uma valorização é porque há muita moeda e alta na compra de bens ou de serviços. A desvalorização pode ocorrer quando há baixa procura pela moeda local ou uma maior procura pela moeda estrangeira. É exatamente o que a gente vê no nosso dia a dia aí no Brasil. Existem outros fatores também que implicam nessa questão da subida e descida de moeda. Na valorização à política externa, conflitos globais, petróleo. Uma série de itens que interferem na valorização cambial das moedas. A gente está muito acostumado a isso desde sempre. Ai, o euro subiu, o dólar subiu. Mas sempre a paridade é com o dólar, tá bem? E isso é uma coisa que vai acompanhar a tua vida como imigrante. Porque você vem morar em Portugal, mas você, por exemplo, que tem rendimentos no Brasil, é aposentado, tem empresa no Brasil, sempre vai ser fundamental você ter um profissional de câmbio do teu lado. Para te dizer, subiu, caiu, janela de oportunidade agora. Isso é fundamental porque você vai ter o câmbio presente na sua vida daqui para sempre. Porque na hora que você chega aqui em Portugal, você vai viver com essa paridade cambial. E é extremamente importante você ter um parceiro para isso e a gente tem um time pronto para te atender aí no Brasil.